Agora, Fulinha, me explica uma coisa. A gente também tem redes sociais. Quando a gente fala em política, dá um quebra-pau. O pessoal xinga. O pessoal, meu, é uma bagunça, né? Você fazia humor e agora você fala em política. Você chegou a perder muitos seguidores. Como é que foi essa transição? Pô, o cara que falava de humor, agora fala de política. Como é que foi isso? Então, até cheguei a comentar bem breve ali fora com a Carol. Quando eu comecei, como eu falei, quando eu comecei eu fazia humor. Então, cara, você tem um público ninchado na galera do humor. E como não envolve política, você tem um público de direita, público de esquerda. Tem um público de todo que é lado. E eu fui adquirindo esse público com o tempo. Quando eu me posicionei politicamente como um conservador de direita e cristão. Cara, você coloca aí que, sei lá, 40% do meu público não gostou. Tanto que na manifestação do dia 7 de setembro, eu postei uma foto ali na Paulista e tal. Naquele dia eu perdi 32 mil seguidores. Naquele dia. Caramba. Tipo, antes disso eu já vinha perdendo, né? Quando eu comecei a me posicionar realmente, tipo, mostrando. Mas você tem uma opinião, né? Você fala mesmo. E eu acho assim... Poxa, tem tanta gente que se manifesta. E eu acho que brasileiro tem que se manifestar de uma forma... Assim, porque a gente vê, né, André? Muita gente defende a esquerda ou defende a direita. E a gente faz parte. Opiniões são opiniões, né? Só que a galera, assim, hoje eu busco os meus posicionamentos em cima de fatos, de dados, né? Eu nunca chego na internet falando, ah, porque eu acho que essa cortina é branca. Não, mas por que eu acho que é branca? Não. Ela é preta e aqui, tá comprovado que ela é preta. Então, tipo assim, um exemplo, né? Eu sempre coloco a minha opinião política na internet baseada em dados. Que nem hoje eu sou a favor do governo atual. E eu me posiciono diante dos dados que a gente tem, né? Do que... Enfim, a nossa disposição. Do que foi antes no nosso país, quando o Lula, PT, Dilma e tal... Tava no comando e hoje o que o Bolsonaro tem feito. E a galera não gosta, né? Quando você se posiciona a favor do atual presidente. Porque, enfim... Até recentemente o caso do absorvente. Ah, ele não quer dar absorvente pra mulherada. Não, mas você entendeu por que ele vetou o projeto? Então, a galera não busca informação. Eles só vão lá, tipo... Ah, a página postou, Bolsonaro não vai dar absorvente pra mulher. Pô, ele é ruim, não sei o quê. Mas por que ele vetou? Ninguém busca saber o porquê que ele vetou. Não, o brasileiro não quer estudar. Não quer estudar. Não, mas às vezes a própria mídia coloca aquilo lá pra gerar interação, né? Pra gerar o famoso clique, né? Então, foi o que o Funha falou. Às vezes o site ali, ele coloca de uma forma, interpretando ali, colocando a visão também de uma forma errada. Não só com o Bolsonaro, mas com N artistas, né? Sim. Mas é que eu te falo, hoje falar mal do Bolsonaro virou moda. Sim. Entendeu? As pessoas sabem que você falar mal do Bolsonaro, você vai ganhar visualização e vai ter muita pessoa te aplaudindo. E quando você fala a favor do Bolsonaro, não é que é uma minoria. Porque a direita conservadora é muito grande, eu acredito que é até bem maior do que a esquerda hoje. Né? Só que a esquerda, eles falam e não tem medo, sabe? Eles humilham, eles são escrachados, eles não... Sabe? Se ele precisar chegar e te humilhar por conta do seu posicionamento, eles vão fazer isso. Já a direita, não. Eles pensam antes de falar, sabe? Tem toda aquela cautela. Então, dá aquela impressão que a massa da esquerda é muito maior. Entendeu? Entendi.